Jabatuca, Jacutuca A gente de repente bate na palma da mão Sinto o balanço, solta logo essa cintura Que coisa feia, que vergonha de dançar Não tem desculpa, essa dança é uma loucura Por isso agora em a mesa eu quero te ver requebrar Sinto o balanço, solta logo essa cintura Que coisa feia, que vergonha de dançar Não tem desculpa, essa dança é uma loucura Por isso agora em a mesa eu quero te ver requebrar Requebra, requebra, requebra Bonito de um lado pro outro, assim é demais Balança a cintura de um lado pro outro Pro outro, pro outro, assim que se faz Requebra, requebra, requebra Bonito de um lado pro outro, assim é demais Balança a cintura de um lado pro outro Pro outro, pro outro, assim que se faz Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente, de repente, bate na palma da mão Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente, de repente, bate na palma da mão Sinto o balanço, solta logo essa cintura Que coisa feia, que vergonha de dançar Não tem desculpa, essa dança é uma loucura Por isso, agora em a mesma eu quero te ver requebrar Sinto o balanço, solta logo essa cintura Que coisa feia, que vergonha de dançar Não tem desculpa, essa dança é uma loucura Por isso, agora em a mesma eu quero te ver requebrar Requebra, requebra, requebra Bonito de um lado pro outro, assim é demais Balança a cintura de um lado pro outro, pro outro, pro outro Assim que se faz Requebra, requebra, requebra Bonito de um lado pro outro, assim é demais Balança a cintura de um lado pro outro, pro outro, pro outro Assim que se faz Quem tá ouvindo essa canção? Tem que agora cantar junto E bater na palma da mão Assim, desse jeito, ó Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente, de repente, bate na palma da mão Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente, de repente, bate na palma da mão Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente, de repente, bate na palma da mão Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente de repente bate na palma da mão Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente de repente bate na palma da mão Já batuca, já cutuca, tá chegando o vaneirão Toda gente de repente bate na palma da mão